Fala galera da Conabscultura Urbana, tudo certinho pessoal? Eu espero que sim, sejam bem-vindos aí ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando para vocês o projeto que a gente tem para o nosso sistema de recirculação, na nossa criação de peixe, né pessoal? Projeto de um tanque de geomembrana, né galera? A gente fez um rascunho aqui, é o que a gente está disponível hoje, né pessoal? Um quadrinho aqui das crianças, a gente vai estar mostrando aí como que vai ser esse projeto, né pessoal? De montagem desse tanque de 10 mil litros, galera? Na nossa criação de peixe, né pessoal? Um projeto futuro, eu acredito aí que é um projeto aí para um ano, dois aí vai depender aí conforme o andamento da minha obra lá, né galera? A gente tem esse projeto, vamos tirar as dúvidas aí também do inscrito Teumário, lá de Roraima, né galera? Ele está com um projeto ali também com um tanque de 10 mil litros ou 20 mil litros Ele ainda não se decidiu, mas o conceito de montagem é praticamente o mesmo, né pessoal? Então hoje a gente vai estar mostrando para vocês esse projeto que a gente tem aí para o futuro próximo na nossa criação de peixe, né? Aqui a gente montou um rascunho, né? Para esse projeto desse tanque de geomembrana Aqui está o tanque, né pessoal? O tanquezinho Esse projeto serve para dizer 5 mil litros e 10 mil litros A gente montou essa parte de filtragem de alvenaria, né pessoal? Tem essa opção aí também para você estar montando de alvenaria Vou mostrar no meu caso como que a gente vai montar, né? Fazendo o reaproveitamento de todo esse sistema em caixa d'água Então nesse projeto, pessoal, a gente tem o tanque de 10 mil litros Tubulação 100 milímetros, galera, no mínimo A tubulaçãozinha de 100 aí vai atender a expectativa aí De recirculação da sua água Entrando no primeiro decantador, né pessoal? Decanta Entrando no primeiro decantador Em seguida vai para o filtro E nesse tipo de sistema, pessoal A gente tem o equalizador, né? Para quem quiser montar de alvenaria No meu caso a gente vai usar E aproveitar esse sistema de caixa d'água, né? Onde tem a possibilidade de estar desmontando o sistema Se quiser mudar de lugar A gente tem essa possibilidade, né? Mas quem já tem uma ideia que vai ficar fixo o tanque Pode estar montando de alvenaria também Esse sistema de filtragem Os compartimentos ali Onde vai seguir o caminho da água, né pessoal? Então a gente tem um decantador Um filtro biológico Um equalizador E o SAMP, né pessoal? Esse sistema de filtragem Levando em consideração 20% de área de filtragem A gente teria que ter aí 2 mil litros De área de colonização de bactérias, né? O interessante desse sistema É trabalhar com mídias, né? Mídias filtrantes A gente tem vários aí no mercado, né pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui A gente vai montar futuramente com Um biofiltro Com o biochip, né pessoal? É uma mídia aí De alta performance Tá rolando aí Tem umas rasas, né? Obulação de 100, né? Essa parte aqui, pessoal A gente tem duas opções de flange Tem uns flanges de 100 milímetros Ele de cano, né? Só com emborrachamento E tem aquele anel de aço inox, né? Um flange de alta performance Eu uso esse flange de aço inoxidado, né? É um flange mais resistente aí Ao passar do tempo, né pessoal? Então a gente tem essas duas opções de flange Decantadores, né pessoal? Pra quem vai fazer esse modelo aqui De alvenaria, né galera? Os decantadores e filtros Interessante é você fazer ele meio baluado aqui, ó Com um dreno, né? No centro Ou ele puxando ele Fazendo a descaída pros cantos Onde você vai direcionar essa matéria orgânica Pro centro de uma drenagem, né? De uma descarga ali Que você vai ter que montar também, hein pessoal? Lembrando que você tem que montar essa descarga E essa drenagem de fundo Dos seus decantadores e filtros Vai ajudar bastante A manter seu sistema top ali Na hora das manutenções, né pessoal? Facilitando a mão de obra do sistema Então lembra sempre de estar montando ele Em funil central Ou puxando ele na lateral, né pessoal? Fazendo aquele desnível Aí você monta o dreno Do seu decantador Do seu filtro biológico, né galera? Você pode estar montando Em todos os compartimentos, né pessoal? Que vai facilitar aí essa manutenção No decorrer do cultivo, né? No meu caso Esse tanque vai ser de 10 mil litros, né pessoal? Vamos estar pesquisando ainda Ver qual vai ser a vantagem Entre os 5 mil litros e 10 mil litros Capacidade de suporte desse tanque, né galera? A gente não vai passar Os 30 peixes por metro público Então um tanque de 10 mil litros Vão ser 300 peixes adultos Entre 1 quilo a 2 quilos de peso 300 peixes Capacidade de suporte Desse tanque de 10 mil litros, né pessoal? Pessoal, esse é um modelo Pra quem vai fazer fixo, né? Não vai estar mudando futuramente Esse sistema de lugar Então esse é um dos modelos aí Que a gente tem, né? O nosso modelo, né pessoal? Vamos fazer aqui A gente vai estar fazendo Usando A gente vai estar reutilizando Essas caixas desse sistema aqui maior Pra estar montando Esse sistema futuramente, né pessoal? Então vamos fazer aqui Como que a gente vai fazer, né galera? Nesse caso a gente vai estar Reaproveitando as caixas de mil litros Pra fazer os decantadores O filtro O equalizador E o samp, né pessoal? Vai ser todas de mil litros O decantador de mil litros O filtro A gente vai montar Reaproveitando essas argilhas expandidas Que tem 500 litros Vamos adicionar mais 500 litros Fazer um fio Com mil litros Dessa mídia argilha expandida É uma alternativa A gente vai estar reutilizando também Essas mídias Nosso equalizador, né pessoal? Vai ser ali de mil litros também Onde ele vai funcionar Como um equalizador Com um sistema de decantação A gente vai estar montando também Um sistema de decantação Nesse equalizador, né pessoal? E o nosso samp Que vai ser de mil litros também Pra estar dando capacidade De suporte Nesse tanque De 10 mil litros Então a gente vai montar Mais ou menos desse modelo O primeiro aqui, né pessoal? Repara não no meu desenho O primeiro aqui O segundo Também mais próximo E aí vem pro próximo, né pessoal? Pro próximo aqui, ó Aqui vem pro equalizador E aqui vai vir pro samp E daqui vem pra bomba Decantador Um filtro biológico Um equalizador E um samp O samp sempre vai acabar Perto do nosso tanque, né pessoal? Pra estar ostimizando Essa oxigenação Dentro do tanque Quanto mais perto a água Sair do samp E cair no tanque A gente já ostimiza aí Essa potência da bomba também, né? E qual bomba eu utilizo? Devo utilizar, né pessoal? Essa bomba aí Um tanque de 10 mil litros Eu aconselho uma bomba aí De 30 mil litros De recirculação E oxigenação Vai ser três vezes mais É o mínimo É três vezes, pessoal O correto é quatro ou cinco vezes Ali o volume de água do seu tanque E você tem que estar utilizando também, pessoal Um compressor, né? Pra estar fazendo a oxigenação Fazendo o auxílio nessa oxigenação Você vai botar sua mangueira em cima, né pessoal? Em volta do tanque Soltando os difusores, né? Pra estar fazendo essa oxigenação Assim você ostimiza Pode estar utilizando uma bomba aí De 30 mil litros no tanque De 10 mil litros Vai estar ostimizando a oxigenação Desse tanque, né pessoal? Esse modelo é o modelo que eu vou montar Nesse futuro aí, né pessoal? Se Deus quiser, dá tudo certo A gente vai estar montando esse sistema aí No futuro próximo Vamos estar aproveitando Todo o nosso sisteminha aqui De caixa d'água Pra estar montando esse sistema De 10 mil litros Então pessoal Resumão aí Tubulação de 100 milímetros Se você fazer os decantadores de alvenaria Lembrar de fazer um funil, né pessoal? Com um dreno no centro Ou fazer ele descaindo Com um dreno Pra estar facilitando suas manutenções Na caixa d'água O que a gente vai utilizar? Fazer a sinfonagem de fundo, né pessoal? Corta um pedacinho de cano Faz ali um rasgo nele Bota um capse Bota um T Você faz tipo um rodo Mete a mangueira E você vai ficar com a sinfonagem de fundo, né pessoal? Vai funcionar tipo aqueles aspirador de piscina É o modelo que a gente vai fazer Sifonagem de fundo Dos decantadores E equalizadores Nosso sistema de caixa d'água, né pessoal? Sistema de alvenaria Se você acha que não vai mudar Esse sistema de lugar Por um bom tempo aí Por alguns anos Você pode estar montando O sistema de alvenaria, né pessoal? Fazendo aqui As suas divisórias Lembrando Fazer ele baluado pro centro Pra estar fazendo as descargas Uma dica pessoal Acabei esquecendo de falar nesse vídeo É o fundo do tanque, né pessoal? O fundo do tanque Você não deixa ele em nível Você dá uma leve quedinha também Pro centro do overflow, né pessoal? Faz ele ali uma leve queda Pro centro do overflow Pra estar facilitando Essa sujeira aí Pro centro do overflow Pra estar fazendo a sucção Indo pros decantadores Esse vídeo já está No clube de canais, né pessoal? Seja membro do canal Aquanopse Cultura Urbana Ajude-nos A finalizar esse projeto, né pessoal? Dando continuidade E mostrando mais conteúdos aí pra vocês Na criação de peixe Curte, comenta pessoal Se inscreve no canal E bora! Cria peixe, galera! Cria peixe, galera! Cria peixe, galera! Cria peixe, galera! Obrigado.